O elenco do thriller A Criança Número 44 reagiu à proibição do filme na Rússia. A longa-metragem desenrola-se no início dos anos 50, durante o regime de Stalin. A personagem principal, um agente da polícia secreta, decide investigar uma estranha série de assassínios de crianças. Moscovo afirma que a obra distorce factos históricos sobre a União Soviética. O elenco compareceu à estreia do filme em Londres. O ator britânico Tom Hardy encarna o papel principal. Numi Rappas veste a pele da mulher do agente secreto. Fiquei um pouco chocava com a proibição na Rússia. É triste porque queríamos que as pessoas vissem o filme. Tentei dar vida a uma personagem e a questão da veracidade dos factos não me passou pela cabeça. Para mim o filme é uma obra de arte. O thriller baseia-se no livro homónimo de Tom Rob Smith, o escritor britânico, mostrou-se desiludido com a interdição. Quando escrevi o livro não me pareceu que fosse controverso. Pensei que era uma grande história. Os factos sobre o regime de Stalin são aceitos e foram publicados em vários livros. Há arquivos sobre a polícia secreta na União Soviética e sobre a fome. A criança número 44 estreia em Portugal, a 28 de maio. Eles ficam terror. Gostaria de novo vida. Esse animal não vai parar de matar a gente. Como você vai trazer a justiça? São dois? Um homem que tem. Um outro filho pode morrer em uma hora. Eu vou parar ele. Tchau.